Não é isso? Paca, paca, paca! É só aqui que vai marcar a estreia dessa arena, esse novo quadro aqui do canal para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de minha autoria, eu mesmo que fiz e... Eu não considero ela lá essas grandes coisas, até porque eu não tenho assim tantas habilidades artísticas mesmo não. Mas eu só fiz essa imagem aí para vocês não ficariam olhando uma tela preta. Mas aqui o fundamental mesmo vai ser que vocês me ouçam, não que vocês fiquem olhando para a imagem. Caso vocês tenham gostado da imagem, tudo bem né? Geralmente quem cria as coisas não gosta do que cria, mas o pessoal pode mesmo gostar e sei lá o que. E conforme a gente for evoluindo nos vídeos eu vou me aperfeiçoando e fazendo coisa melhor. Mas o mais importante mesmo é vocês me ouvirem, não verem, porque essa imagem vai ficar aí direto mesmo. Não há necessidade nenhuma de ver essa imagem aí. Muito bem, vamos começar aqui com um assunto que eu propus aqui para esse vídeo. Que está confirmado mesmo que eu vou falar sobre a tal Nohana da 4ª Divisão da Soul Society. Capitã do 4º Esquadrão e esse tipo de coisa. Muito bem, vou começar contando uma pequena história de como é que eu conheci Bleach, o meu primeiro contato com Bleach. O meu primeiro contato com Bleach não foi com o anime e nem com o mangá. Foi com um jogo chamado Bleach Blade Battles. O primeiro dos dois. Tem o Blade Battles e o Blade Battles 2. Eu conheci o Bleach a partir desse jogo lá. Eu conheci o Ichigo e o Ichigo da maioria dos capitães. Biaco, Azaraki e coisa e tal. Tem entre esses o Bleach Blade Battles e o Blade Battles 2 que é a sequência dele. O que eu mais jogo é o Blade Battles 2. Eu e meus familiares aqui somos realmente muito viciados nesse jogo. Jogamos até hoje esse jogo para vocês terem uma ideia. E lá realmente eu conheci a maioria dos outros personagens que eu não conheci no primeiro. Como algumas espadas, a versão Hollow do Ichigo e esse tipo de coisa. Como a Onohana não tinha lá, eu não conheci ela por lá. Então eu tive que assistir o anime mesmo para conhecer a Onohana. E foi assistir o mesmo anime que eu conheci a Onohana. Muito bem. A primeira impressão que eu tive da Onohana foi a impressão que o anime passou para mim. De que ela era uma médica. Essa foi a impressão que eu tive da Onohana assim. Conhecendo ela no anime. Que ela era uma médica e que ela devia ser a senhora médica. Porque ela era a capitã do quarto esquadrão. Até lá eu não achava que ela tinha, sei lá, uma boa habilidade de luta. Ela achava que ela tinha muita técnica de cura. E técnicas de cura muito avançadas. O que até se confirmou depois no anime que ela realmente tem mais técnicas de cura muito boas. Eu acho que na parte do... Filha do Oco se não me engano. Mostra lá ela uma versão lá... Heigai. Acho que é o nome que... Agora eu esqueci qual era o nome. Mas é uma... Fizeram uma cópia dela. E fizeram ela, o Kyoraki e o Kitaki para brigar com o Yamamoto. Aí quando a versão clone do Kyoraki e do Kitaki se cansava. A Onohana ficava lá curando eles. E eles pareciam novos como folha. E aí depois eu vi lá... Realmente ela tem uma técnica de cura muito avançada. Mas no anime todo não mostrou assim nenhuma técnica de luta que ela tinha. Mostrou lá elas mandando uns Bakudou. Um Kidou. Já que ela era capitã. Ela era especialista nisso. Foi até mesmo nessa mesma saga do Oco. Que ela mostrou essas Kidou e Bakudou também. Que ela não ia brigar né. Porque falou. Ah ela como ela sendo equipe de suporte. Ela não vai brigar com ninguém. Para não correr risco das outras equipes ficarem defasadas. E sem alguém para poder curá-las. Foi esse o contexto. Foi até mesmo a coisa que aconteceu. Agora é saga mesmo. Na saga lá dos arrancares. Que aquele chefe lá dos soldadinhos lá dos cabaleiros. Se não me engano. Acho que esse é o nome deles. Aqueles soldadinhos pequenininhos. Com cara de caveira. Espada. E roupa branca. É. Acho que esse é o nome deles mesmo. Ela lá. Ela lá. Foi lá. Encontrou com o mestre deles. Ela não queria brigar com eles. Ela só ia lá. Para cuidar os feridos. E mesmo o cara também. Lá. O líder deles. Não quis brigar com eles. Que lá. Ela foi lá. E deu assistência lá. Para o Sado. Que tinha perdido para o Noitora. Tá. Vendo o anime todo. Essa foi a impressão que eu tive dela. De que ela era uma médica. Mas eu não deixei de gostar dela. Por causa disso. Eu pensava comigo mesmo. Tá. Ela é médica. Então ela tem outras utilidades. Dentro da Soul Society. Que não. Se é especificamente. Luta. Nem especificamente brigar. Porque eu não gosto. Só simplesmente. De personagens que são. Muito fortes. Que só servem para brigar. E esse tipo de coisa. Claro. Que eu realmente. Gosto muito do Zaraki. Todo mundo respeita o Zaraki. Também gosto do Byakuya. Esses são tipos de personagens. Que são fortes. Mas eu também gosto. De personagens. Que tem um estilo. Mais estrategista. Como é a questão do Ishida. Já Ishida. Já que ele é o meu personagem. Blitz favorito. E uma das razões. É justamente. Por ele ser estrategista. Eu gosto de lutas. Mais estratégicas também. Não tenho. Dei nada contra isso. Também não. A Onohana. Pelo que eu via. No anime. Ela se encaixava. Nessa questão médica. Eu achava. Tudo bem. Interessante. Tá. Ela se encaixa. Nessa questão médica. Ela dá suporte para o time. Tudo bem. Tá. Eu não. Até aí. Tudo bem. Sem muito o que dizer. Tá. Eu fui assistindo o anime. Fui vendo. Onde mais ela aparecia. Aí. Uma coisa. Que eu nunca entendi. É porque. Que todo mundo. Morria. De medo dela. Principalmente. Quando ela dava. Aquele sorriso dela lá. Que. Ela fechava a cara. Principalmente. Ela usava. Esse sorriso. Quando. Queria obrigar alguém. A fazer alguma coisa. No episódio. Eu acho que. Do set. De filmagem. Ela queria. Meio que. A ajuda do Ishiro. Lá. Para fazer o filme dela. Ela fez aquela. Mesma carinha. Pedindo. A ajuda dele. Lá. Aquela cara. Tenebrosa. Me lembro também. De uma outra parte. Lá. Do. Do. O Shun Sui. O Kyoraku. Eu. Que tá conversando. Falando. Ah. Quem foram os primeiros capitães. Esse tipo de coisa. Aí eles falaram. Não. A primeira capitã. Foi a Onohana. Não vão esquecer dela não. Aí o. O. Kyoraku. Ela falou. Ai. Que medo. Aí ela chegou perto. O que que vocês tão falando. Falando nada. Eu olhando isso. Não entendia porque. É que. Morriam de medo dela. E porque. Que aquele sorrisinho dela. Era tão sinistro. Pois bem. Aí. Quando eu fui ler o mangá. Na saga dos mil anos. Que eu realmente. Tive que ler. Pra entender. Já que isso. Não tem. E aí. Foi que eu entendi. O porquê. Eu entendi. Muito. Porque. Que. Todo mundo. Morria. De medo dela. Quem é. Que imaginaria. Eu também. Imaginaria. A primeira vez. Que eu. Encontrei ela. Que. A tal. Médica. Lá. Do quarto. Esquadrão. Já foi. Capitando. Décimo. Primeiro. Que era. Uma. Sarcina. Sangue. Que conhecia. Mais de. Oito mil. Estilos. De luta. E que. Por isso. Ela. Ela. Tinha. Tinha. O nome. As. A. As. Ampacto. Dele. Em. 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 Top dotter. Nem. Em. Esquadrão. Tive. Na. Tag. A. Em. Em. Ela não via nenhuma razão óbvia para se revoltar, era para curar o time, era para isso que ela servia, era para curar o médico Ela era médica, era o que eu pensava na época, ela é médica, por que a Minasuke se revoltou contra ela? Aí quando eu olhei o anime e descobri o passado dela, aí tudo fez sentido Então ela tem esse passado aí, é muito provável que a Minasuke também tenha essa personalidade, provável não, ela tem essa personalidade que a Onohana tem E aí já que a Onohana decidiu deixar a luta um pouco de lado, por que não tinha ninguém que era pago para ela na época E aprender a técnica de clube e de medicina, a Minasuke pode não ter gostado muito disso e se revoltado contra ela Pensando nesse sentido, oh, cadê as lutas minha filha, você não está mais lutando, cadê lá os... Eu parece que a gente enfrentava que você metia medo em todo mundo, cadê, virou médica agora, que negócio é esse? É, esse... Essa é possível, acho que é possível causa de que eu acho que a Minasuke se revoltou contra ela Eu posso estar errado, aí vocês podem concordar ou discordar, mas pra mim é o que faz mais sentido Mas como a rebelião da Janta Cruz não resultou em nada Tipo, aconteceram isso, a Minasuke ficou revoltada, a Onohana falou Ah, sinto muito, vai ter que ser desse jeito mesmo, for ser querendo ou não Aí Minasuke deve ter falado depois, ah, tá bom Então vai ser desse jeito mesmo, aí depois quando ela foi enfrentar lá o Zaraki pra... Pra ele conseguir aprender as a... a Shikai dele ainda, melhor dizendo que ele nem tinha Shikai nessa época ainda Foi que ela teve a, tipo, a última luta da vida dela e a Minasuke deve ter pensado depois com ela Agora sim, a gente tá brigando pra valer A gente tá aqui acabando com um outro aqui, metendo medo aqui de novo Agora eu tô brigando de novo, deve ter ficado muito feliz lá em Minasuke E a Onohana também por... Não tá mais por detrás da parte da medicina e por tá lá brigando Mas e a luta dos dois também foi, ó... Foi épica, eu gostei daquela luta, acho que uma das lutas que eu... Mas eu gostei dessa da parte aí do Manga da Guerra dos Mil Anos Foi essa aí da Onohana com o Zaraki, cara Eles brigaram feio, cara O Zaraki foi até a luta lá já sem o tapa-olho Porque deve ter pensando assim Cara, essa aí vai ser um pouquinho complicada É melhor eu me precaver aqui e tirar meu tapa-olho antes de brigar com ela É, realmente foi uma luta muito boa lá, lá ela revelou a bancai dela Que parece que reduz a... Reduz a pó tudo que encosta Não reduzir a pó que isso é mais o que a do Yamamoto faz E eu diria... Vai corroendo aos poucos Acho que é melhor dizendo Corrói até não sobra nada, só de encostar É realmente uma bancai bem poderosa Pena que ela morreu, né É... Eles foram inventar aquela história de que Só pode ter um campaste Não pode ter dois campastes Eu realmente adoraria ver ela brigando mais lá na Guerra dos Mil Anos Aproveitando mais esse lado que adoro a briga dela aí Que... Poderia ter sido um pouco melhor aproveitado, né Mas... Tudo bem, né Tudo bem A gente já ficou com um... Acho que é só um pequeno gostinho do que ela pode fazer na saga Bleach toda Que eu... Eu não lembro no anime ela brigando mesmo não Acho que ela realmente não brigou no anime Acho que a única briga dela pra valer mesmo foi nessa parte aí, né Mas tá bom, né Depois disso aí, claro Eu realmente passei ainda a gostar mais dela ainda Acho que... Ela virou a minha capitã favorita assim Dos tritouros do Gotei 13 É... O Zarak é muito legal O Byakuya também é muito legal As pessoas também tem um favoritismo grande pelo... Será que pelo Byakuya? Tudo bem, né Mas... No meu caso é... Acho que ela vai ficar com a Onorana mesmo Tanto pela parte da... Do anime onde... Ela mostrava ser uma coisa E aí... Quando chegou na parte da... Do mangá A gente descobriu que ainda tinha mais coisa ainda E que rapaz... Essa mais coisa aí Era pra... Coroar... Enfim... Aí... A... Essa grande personagem aí Que... Que tem no Bleach, digamos assim É... Eu acho que eu não tenho mais o que falar não Acho que... Já falei aí demais Já falei tudo que eu tinha pra falar Até porque... Essa é realmente... A... A... A minha impressão dessa personagem aí Eu não vou aqui, claro Fazer dados e histórias completas Não é... Essa a intenção dessa... Dessa série aqui É mais uma conversa informal mesmo Como eu tô... Fazendo aqui Ah... Muito bem Gente... Esse aí é o... Primeiro assunto que eu escolhi aí Esse primeiro assunto aí Foi relacionado realmente a Bleach Mas... Vamos ver qual vai ser os próximos O próximo... Já não vai ser relacionado a Bleach Aí eu posso conversar sobre outras coisas aqui Esse é o primeiro vídeo Agora vocês têm uma ideia do que é que eu estou precisando fazer nessa sessão aqui Ela vai funcionar exatamente dessa forma Vai ser assim que essa nova série aqui no canal vai funcionar Muito bem, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Agora vocês podem relaxar aí que o vídeo está terminando E... Muito bem, gente Espero que eu fiquem lembrado pra vocês Sobre o que vocês acharam dessa nova série aqui E até breve